Você tá afim de construir still friend, mas fala que esse negócio é frágil, frágil, frágil Que eu não posso pendurar nada, que é igual drywall, que drywall é frágil também E aí tudo precisa de reforço, é chato o reforço, eu não quero fazer, blá 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 Cara, você não sabe o que você tá falando, deixa de ser a geneira Desculpe! E por que eu tô te falando isso? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues Conhecida também como Dama do Gesso, sou especialista em construção a seco Trabalho com isso minha vida inteira, mais de 10 anos, 13 anos pra ser mais específica nesse mercado E o que você precisa entender? Quando você vai pendurar alguma coisa na alvenaria, como é que você pendura? Você bota uma bucha e um parafuso, né? Faz o furo com a broquinha, bota aquela bucha cinzinha, não é? E bota o parafuso, no drywall no still frame é a mesma coisa A única diferença é que não é aquela bucha cinza, é um outro tipo de bucha E no drywall no still frame é mais legal ainda Você tem 3 tipos de bucha Bem louco! 3 tipos de bucha pra exatamente possibilitar que você pendure coisas mais pesadas Então quando você for pendurar qualquer tipo de coisa, você vai usar a bucha especial Você tem que usar a bucha correta É isso que você tem que fazer Então você tem bucha borboleta, bucha que é uma que tem uma meio broca E tem uma bucha que tem uma estimetária E isso você encontra em qualquer manual de qualquer fabricante de placa de gesso Vai lá e olha E agora lembra também Quando você pega a bucha e ainda bota num perfil de aço desse Meu amigo, não tem santo que caia Essa porcaria desse aço é resistente a dar com pau Tu pode pendurar um hipopótamo nele que ele não vai cair Caralho Helena, eu não quero ficar catando o perfil, então Se eu quiser pendurar um hipopótamo, como é que eu faço? Mas tem umas placas especiais maravilhosas Como é a placa hábito Você procura placa hábito Essa placa permite que você pendure o que você quiser em qualquer lugar Com um simples parafuso, não precisa nem da bucha especial Olha só isso Não é nem da bucha especial Pendura com um simples parafuso que você quiser E é um cargo altíssimo Eu não lembro agora se é 20 ou 15 quilos Mas é um negócio assim fora de série Por ponto Por ponto Ou seja, você pendura se você quiser Sem precisar de perfil, sem precisar de bucha Uma dádiva dos ninjas Então toma a ciência disso Você pode pendurar o que você quiser E o mesmo cuidado que você toma na alvenaria Você vai ter no estifano também Só você ter a bucha e o parafuso e a fixação E saiba que você consegue pendurar coisas cada vez mais pesadas Sem precisar de muito esforço Então bancada, armário, rede, tudo isso pode Eu tenho uma casa com rede Quer ver? Lá no meu perfil do Instagram tem Entra lá Dama do Gesso Bota Dama do Gesso no Instagram Você vai ver, tem redes Na minha casa tem rede Porque não, você não pode ter Quer saber onde mais você tem informações especialíssimas Sem ser no meu Instagram? Aqui no YouTube Eu tenho mais de 500 vídeos Mais de 500 vídeos mostrando para vocês Obras, soluções E dúvidas diferentes que a galera pode ter Não deixa de se inscrever Aqui no canal Acompanhar e ver todos eles Grandes beijos Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau